Olá, meus meninos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cat E hoje eu tô aqui no Adósio Junto com o meu cachorrinho E hoje a gente vai jogar Hoje a gente vai jogar ele E a gente tava lá perto do parquinho Nossa, olha onde que eu subi, pessoal Pera, eu vou tentar subir ali agora Pera Não, isso não dá Pera Ai, gente, tô doida Pera Pera, não liguem, tá? Pera aí, pessoal, rapidinho Pera, já desligaram lá, né? Tava fazendo muito barulho E se vocês querem ver eu jogando Deixe seu canal Se inscreve você no meu canal Se você não for inscrito E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo É assim, né? Ó Esse Pera Gente, vou arrumar E agora? Nossa, gente Gente do céu Tá bugado Não Pera Eu vou comer um cachorro Gente, tá bugado Tá bugando Batendo nas coisas É Olha aí O cachorro Gente, eu não sei qual é o nome Que eu Daria pra ele, né? Vai Negói Pera Pera Não, vai aqui Isso Não Pessoal, não tá dando certo Depois Pessoal A gente vai Aqui Obis Né? Vamos jogar um Obis Aqui, né? Não pode faltar um Obis Aqui Um escorregador Que eu quero subir nele Vamos tentar? Ó Eu vou tentar subir nele Tô conseguindo Meu Deus, gente Do céu Tava Tô conseguindo, cara Eu vou fazer de novo Tá bem? Vou colocar meu pet ali Eu E ali Ali O negócio Pera 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 Aqui Lembrador Chocolate Querido Eu É eu Ai Jesus Cachorro Cachorro Não Vou Vem Vai Vai Tum 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 Eita Tum Tum Vamos 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 Eita Estou Estou falando sério Não Cachorro Vem cá Pronto Vem cá Agosta Peraí Pessoal Rapidinho Desculpa Pessoal Porque eu acabei de acordar Então tá assim Ó Largar animal Ó Vamos Aqui Vem Pula Gente Como que coloca Como que coloca Ai gente Pera Use barjump Olha Tum 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 Olha gente Eu consigo mais do que ele Olha Gente Abra o bichinho Pera Pera Eu quero esse Aqui Use o barjump Eita Eita Travou um pouquinho Aqui né Pera Ó Vou me girar Ó Não Vou me girar Você Aqui Vamos colocar o lembrador de chocolate Aqui Não Aqui Lembrador de chocolate Aqui eu vou Vou girar Ai Tá caindo aqui Pera Eita Hum 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 Tá bom Aqui pessoal Mas tudo bem Vem cá Não Pera Apesar de cachorrinho Aqui Foi a Manu Que me deu Foi um ovinho Daí Veio um estaque Aí Queria um gato Eu queria um koala Tudo bem O que tem a cafeteria Gente Já tá noite Aqui Aqui é a cafeteria Vamos olhar o animal né É animal Sim Ai Olha Tá falando aqui Aqui é a cafeteria Aqui é a cafeteria Que eu nunca mais fui nela Mas eu Mas eu gosto delas Pessoal Eu gosto Gente Que que é aquilo Ah uma casa Ai Eu tô pelada Daqui a pouco Não O Marquinho Foi Embora Não Toys Brinquedos Né É que eu nem quero Gente Eu nunca fui nisso Depois eu Quando eu parar De gravar É uma pista De futebol Gente A gente tá andando Com tudo Pessoal Como vocês já viram O balão Parece ser mostrado Aqui ó Vamos jogar Cachorrinho Gente do céu Vai Vou jogar Vai Eu preciso De um banco E tal Daqui a pouco Ih Que lida Tudo bem Vamos lá Vamos até lá Vamos até lá Tem uma ponte ali Aqui Aqui Ó gente Eu vou subir Ai meu Deus Quer ver Eu vou ter Na lago Nossa gente Quase Pera Vou tentar subir Não gente Não dá Quase fiquei bugado Tem Tem Jump Aqui tem Um barquinho Peraí Pessoal Rapidinho Pessoal Voltamos Aqui Gente Olha onde Que subiu Olha Eu sou a líder Pera Tem uma sorvetinha Quero Sorvete Ai gente Que legal Lemonada De Nada Tá bem Mas eu não vou gastar Não Não vou gastar Só não vou Mostrar minha casa Não Sabe Vou contar O porquê Eu iria mostrar Quando eu tivesse Esse Gravador Aí né Só que A menina Não sei Daí A Manuela Eu tava fazendo A casa dela Daí Eu Peguei o celular dela Quando eu fui Pegar o celular dela Quando eu fui Jogar dotting Tava tudo Sem minhas Coisas Minha casa Era bonitinha A Manuela Vendeu tudo Mas um dia Eu vou fazer Isso com ela Também Olha o pessoal A gente tá indo No parque Não No parque aquático Não gente Eu vou esconder Esse cachorro E volta Ó A gente tá No parque Aquático Hum Gente Eu nunca fui No parque aquático Eu já vi Só que eu nunca fui Gente Olha como Peraí Peraí Vou nadar aqui Gente Eu quero ir naquele Escorregador Sabe Gente Tô bugada Ai gente Nossa Como um peixe Peraí Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Gente A Manuela Apareceu aqui Oi Tom Ai meu Deus do céu Ai Jesus Peraí 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 Eu vou por aqui Peraí Eu acho Peraí Gente Peraí 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 Foi pelo lugar certo Fui Agora vou Uuuu Jesus Ai meu Deus Eu vou pro cachorro Ai meu Deus Não 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 Cai Cachorrinho Gente Eu caio Bem na hora Tudo bom Aqui Aqui Uou Não Ai meu Deus Sabe que ele tava Aqui Ali sabe Gente Aqui Aqui De lá Eu vou nadar aqui Vou nadar aqui Gente Olha que legal Gente O que é isso? Ai Gente O que é isso? Tô bugado aqui Pera Pera Não Volta Gente O que é aquilo? Não Quero saber Eu pensei Eu quero dar ali Não sei também Vamos lá Aqui Por que eu pulei Por que eu pulei Uou 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 Ui Pera Pera Pulei Graças A Deus Né Graças A Deus Graças A Deus Gente Pera Dá pra subir Aqui Aqui É um pet shopping Né Pessoal Ui 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 Pessoal Se vocês querem Que eu faça Algum desastre Fio Coloca aqui nos comentários Que eu e a Manu Faz nós juntos Aqui Aqui Eita Ai 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 Jesus Ai Gente Lima Venda Lima Venda Que isso Gente Vamos no balão Vamos no balão É Vamos no balão Pera Não Não Gente Vamos no balão Seu balão vai decorar 60 segundos Tá bem Pera 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 Vamos por aqui Não Que eu sou Descalada Lima Oi Mãe Muito bom Ah Pessoal Perdi 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 Meu dinheiro Não Todo Perdi Meu dinheiro 522 Agora Eu tô Quero Pets Pets Quanto Pets 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 Quanto Pets Você tem Dois Não Você tem Pets Mas eu não Gosto Desse Ovo Aqui Eu não Gosto Não Gosto Tá bom Depois Eu vou Tá Vamos decolar Aqui Sai do agora Gente Agora Gente Olha que legal Chegou Pronto Prontinho, pessoal Já chegou aqui Já chegou E, gente Tem setenta e setenta De comer, cara Gente E tem outra raro Quanto que custa? Quero ver tanto que custa Gente, aqui Aquilo, as poções lá, né De lá Aqui as escadas São muito bonitinhas As escadas As escadas São muito bonitinhas Aqui Vamos entrar aqui, né Nossa, gente Já tem noventa Pois aí Nove 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 Mais Peraí Gente A parte favorita De Minha Manu Daqui do castelo Que dá Aqui pra pular Muito alto Ai Não Não Ai, que suja Não, gente Gente, onde que eu parei? Onde que eu parei? Pera Onde que eu parei? Onde que eu parei? Onde que eu parei? O mercado? Pera Ah, gente Não sei Então, não sei Eu acho que é mercado Isso Pera Tem uma ganhada Bem alta, né Eu recebi Agora Ah, pessoal Não sei Que que é isso Ah, não sei Pessoal Agora vamos Nos hobbies Que vai ser A última coisa Quem ama cesta Levanta a mão Eu amo Eu amo Cesta Gente Eu sou Sou foda Vou ligar Animal, né Não Eita Vem cá Vem cá Gente Eu pensei em dar O nome de Toddynho Um dia Eu vou dar O nome de Toddynho Ah, vocês que decidem Aí Eu 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 queria Toddynho Se vocês concordarem Darem Eu coloco Toddynho Se vocês Não Gente, ouviu alguma Mensagem Oxi Tudo bom O jogo Tá bugado Aqui Ai, pera Não Pula Gente Do céu Agora vamos Pros hobbies Pera Eu quero ver Meu cachorrinho Estão fazendo Isso Gente Por que Tá Ele Ele Tá triste Eu tenho Que treinar Meu cachorro Ui Vamos nos Hobbies Né É Nos Hobbies Escalada Costal Gente Ainda Tem Outros Aqui Ó Embiotas Mas Eu vou Aqui Escalada Costal Gente Esse Eu gosto Também Ó Eu gosto Exe Eu consegui Passar Ele Inteiro Não Se eu Consegui Passar Ele Inteiro Pessoal Eu vou Mostrar Pra vocês Hum Já comecei Caindo Né Pessoal Gente Tem A Bia Game A Tia Carol Né Que ela Tem Canal Também Eu acho Que vocês Já Vem Então Mas Elas Tem Um Canal As Duas Né Daí Quando Ela Joga Um Corridor Fé Elas Tem Check Point Eu Quero Saber Como Que Pega Esse Check Cachorro Gente Como Que Pega Esse Ai Gente Como Que Pega Esse Check Point Sabe É Pessoal 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 Pula É Gente Eu quero Saber Gente Do céu Olha Que Mulgada Aqui O Cachorro Voltou Ai Nossa Meu Deus Gente Ai Gente Ai Ufa Gente Eu nunca Consegui Passar Daquela Barbie Cadê Cadê Outra Parte Aqui Aqui Sobe Sobe Gente Gente Nossa Gente Quase Nossa Pessoal Espera Agora Vamos Aqui Pessoal Não sou Pronto Tá Passando De Moesa Ui Gente Meu Deus Gente É Mano Aqui Gente Onde que é Pra ir Ah Tá É Ali Ah Consegui Passar Tudo Ob Sem morrer Nenhuma Vez Viu Como Eu sou Pró Né Viu Como Gente É Pró Eu Sou Eu Pró Eu Sou Pró Gente Eu Vou Nesse Eu Vou Nas Antigas Gente O que que é Rúm Antigas Ah Tá Gente Ah Sei 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 Lembrei Lembrei Ih Gente Isso é lava É lava Morri Pera Vou Tentar Vou Tentar Aqui Né Que Eu Nunca Desisto Vixe Acho que Morreu Não Não Ah Gente É pra Subir Por Aqui Ah Não Você Não Morreu Gente Já Pensou Se Se Tivesse Com Animal Ele Encostasse Na Lava Se Ele Ficasse Ali Onde Que Não É Pra Encostar Todo Mundo Então Já Pensou Se Ele Estivesse Ali E A Gente Morria Gente Ele Ia Ser Muito Hard Mas É Uma Em Outra Ela Gente Uma Em Outra Pera 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 Vanessa Que Que É Isso Quero Saber Que Que Isso Gente Aí Então A Manuela Tá Falando Lá Não Sei Com Quem Tem Que Tomar Muito Com Cuidado 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 É Não Pode Ir Descontrolada Não Porque Vocês Iram Como Que É Né Aqui Tipo Assim Pessoal Ó Eu Vou Dar Um Exemplo Assim Seu Animal Tá Lá Onde Que Não Pode Pisar Que É Na Água Não Sei Gente Que Daí Não Pode Pisar Daí Se Ele Fosse Pisar A gente Morria Gente Iria Ser Muito Hard Porque Daí A gente Tinha Passado Ser Ele Você Tinha Passado Ser Um Animal Mas Também Pode Passar Sem Animal Ai Gente Pessoal Eu já estou fazendo o final Pera Vou Aqui Ui Jesus Bumbum Eita Não dá Pra Estuar Ali Não Não Dá Aqui 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 Gente Quase Morri Não 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 Gente Estava Quase Pera Vou Tentar Vou Tentar Vou Tentar De Novo Não Gente Eu Vou Tentar Mais Pessoal Daqui A pouco Eu Volto Com Vocês Pera Aí Tá Bugado Aqui Então Pessoal Foi Espero Que Vocês Tenham Gostado De Seu Like Se Inscrever No 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 Se Você Não For Inscre Ative Sininho Das Notificações Para Não Perder Nenhum Vídeo Novo Se Me Beijo Até Próximo Tchau Tchau Fui